DJ Keflin Resolveu sair de casa, toda produzida, mais top da galáxia Tá tirando onda, rebolando na minha frente De sair a curtinha, sorriso e recente Ela é gostosa e só faz isso pra lembrar a boca Sabe que eu fico doido vendo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de sorteio É rapidinho, ela nem vai te confiar Eu tinha que ter vindo pra balada, mas eu Aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, eu tô malendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô malendo nada Vixe, como a minha carne é uma fraca, nossa Se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando O DJ Keflin, o DJ das comitivas Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de sorteio É rapidinho, ela nem vai te confiar Eu tinha que ter vindo pra balada, mas eu Aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, eu tô malendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô malendo nada Vixe, como a minha carne é uma fraca, nossa Se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando DJ Keflin, tocando fogo na vitrola